Em campo, pequenos amantes do futebol que alimentam todos os dias o sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Como já dizia a canção, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? E é como manda a canção que eles entram em campo para mostrar o melhor em busca de uma oportunidade em um time profissional. A euforia para chamar a atenção dos olheiros é grande. Não se trata de um jogo, se trata de uma paixão e um contrato que determina a profissão de uma vida. Achei muito legal, porque é uma oportunidade única do técnico do São Paulo, vir aqui para treinar a gente. Qualquer um que pode ter oportunidade que a gente está tendo aqui, graças ao Boro ou Pelé, que a gente está tendo oportunidade no São Paulo. Achei legal, porque assim, pode tentar fazer um teste para o São Paulo. Achei muito legal, foi muito bom o jogo. Todo mundo tenta ser jogador de futebol, como a gente está tentando. A seletiva já garantiu que muitos meninos de Poços fizessem parte da categoria de base do São Paulo. Oportunidade não faltam para eles, segundo o técnico da escolinha. Nós estamos realizando em dois períodos. No período da manhã, para crianças nascerem em 2005, 2004, 2003. E no período da tarde, a partir da 1, para crianças nascerem em 2002, 2001 e 2000. Para a garotada que quer sonho sem jogador, acho que é uma oportunidade muito boa. O avaliador do São Paulo fica atento em todos os movimentos desses pequenos jogadores, que tem entre 9 e 14 anos de idade. Quem cumpre melhor os fundamentos do futebol, pode ser selecionado. A gente avalia a qualidade técnica, tomada de decisão, os fundamentos do futebol, como são aplicados, habilidade. E um garoto que tem essas qualidades, ele tem o perfil para jogar no São Paulo hoje. Uma oportunidade que deixa qualquer um nervoso. Nervosismo dentro do campo e maior ainda, do lado de fora, são os pais torcendo pelos seus filhos. Elas gritam, sentam e levantam o tempo todo torcendo para os filhos. Mãe fica mais nervosa que eles que estão lá e a gente não pode estar passando essa emoção, esse nervosismo para eles lá. Então é bem complicado, é emocionante. Estou muito nervoso porque a gente fica apreensivo, depois desenvolveu o bom futebol, mas tudo vale a pena, né? Vim torcer por eles. Música Vim torcer por eles. 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 Vim torcer por eles.